Bem-vindo ao canal Padão Play, você já sabe, eu estou aqui com o Rocket League Olha o gol, e já comecei com um golaço Empolgante É, o Padão já marcou o gol, voltando a velha forma, garoto Voltando a velha forma aqui de Rocket League O cara tá roubando o gol, mas tudo bem Lindo, achei que tá repito pra vocês verem, foi bonito isso daí Último jogo, último vídeo que vocês viram, último jogo, último vídeo que vocês viram aí Vocês viram que eu tava com on fire Ok, jogou num cantinho ali, jogou num cantinho Uh, eu entrei sem bola, em geral o pessoal entra com bola e tudo, né Hum, boiola Não, cara, não consegui tirar, não vi Aí eu tentei, eu errei ali Eu errei, cara, o cara mandou ali de cabeça, mandou bem o cara Temos que admitir quando as pessoas jogam bem, né O cara jogou bem pra caramba, gostei Olha o gol, é gol, é gol Não, cara Joga pra frente, joga pra frente Uou, olha o golaço Marcau um segundão pra virada E é, eu tava só marcando ali, vocês viram aí, né Eu tava só marcando, eu falei, minha, 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 minha Mas sobra um on de ladinho, como? Foi de três dedos, eu saí, ó Pá Botei lá no cantinho, meu irmão Aqui tem muito futebol Futebol arte Você é o Pelé? Putz, filha, eu errei, cara Eu errei a bola Certamente que sim Isso, mandou Ih, agora é gol O TG é gol É 3x1, pô Timaço, cara Eu errei ali a bola Mas foi bonito Ah, é que eu achei que ia ali no ladinho Mas foi boa, boa, boa jogada Boa jogada 3x1 Não, gol contra Não, foi bom Foi, ah Em todos estes anos nessa indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Foi gol contra, cara Não, o cara mandou na diagonal, gol Putz, esgrino Putz, 3x3, cara Ah, não Aí não, aí não Aí não, aí não E foi cagada Foi muita cagada Aham Sim Olha o gol Ah, tentei mandar uma de bike aqui, maluco Você é o bichão mesmo, hein, doido Hum Não Tomamos No finalzinho, cara 4x3, cara Que desgraça Ah, mas jogada foi boa Foi jogada foi boa Mano, tudo bem Acabou que não acabou ainda Putz, eu errei aqui, ah Eu errei Ah, eu errei Eu vim que vim, errei Bom, jogada foi mais uma jogada Se você gostou desse vídeo Pô, comecinho foi show A gente saiu na frente Mas depois a gente perdeu aqui Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Quer ver mais jogo de Rocket League aqui Mais vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal O editor está caprichando nas edições E também está caprichando nos memes Faz tempo Agradeço a audiência Um abraço Deixa seu like Compartilha E estamos juntos Até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo